Olá pessoal, regressando aqui ao canal para trazer algumas informações sobre a greve dos servidores do INSS. Assim pessoal, como não existe muita notícia, como a imprensa não dá muita informação a respeito dessa greve, acho que sempre é bom a gente buscar as fontes primárias e ouvir o pessoal do comando de greve. O pessoal de comando de greve lançou um vídeo com as informações sobre a última reunião e eu resolvi compartilhar com vocês aqui do canal, sempre lembrando que essa greve dos servidores é pelo reajuste dos últimos cinco anos que os servidores não tiveram, mas é também, pessoal, para a defesa do INSS. Lembrar que na pauta de reivindicações está a realização de um concurso público, melhores condições de trabalho e isso por quê, pessoal? Para melhorar o atendimento a vocês que são segurados do INSS, né pessoal? A gente sabe aí que as filas ultrapassam já 2 milhões de requerimentos, a demora na análise dos benefícios está muito grande, exatamente por essas condições precárias de serviço aí do INSS. Então é muito importante que a sociedade e vocês segurados do INSS estejam ao lado, juntos com os servidores nessa greve, se solidarizando aos servidores, porque essa greve é para melhorar o atendimento a vocês. Então eu deixo aqui com vocês aí esse noticiário aí do comando de greve, espero que vocês gostem aí das informações e fiquem por dentro, né pessoal? Segue o vídeo aí. Valeu! Boa tarde pessoal, sou o Daniel Emanuel e quero complementar as informações a respeito da reunião que nós tivemos agora à tarde ali no INSS. Nós tivemos uma preocupação de colocar todos os anseios da categoria a respeito da segurança do movimento de greve para que não haja nenhum tipo de represália, principalmente agora, durante este período que nós estamos tentando abrir negociações. Colocamos, primeiramente, a questão, preocupação muito grande que tem desde o início da greve em relação ao desligamento dos programas de gestão dos colegas que estão no teletrabalho. Colocamos isso, tivemos uma resposta por parte da diretora de gestão de pessoas que não vai haver nenhum desligamento de ninguém por motivo de greve dos programas de gestão. Outra questão que nós colocamos é relativa à questão do desconto de ponto. Fizemos um apelo para a direção do INSS, para o diretor de gestão de pessoas que não ocorra este corte de ponto durante a tentativa de abertura de negociação que nós estamos colocando agora. Então, vamos à luta, nós estamos fazendo a nossa parte aqui e é importante fortalecer o movimento em todo o país para que a gente avance nas nossas pautas. Olá a todos os lutadores, trabalhadores e trabalhadoras do INSS. recebemos aqui vários informes já da reunião com a DGP, foi uma reunião importante. No entanto, temos a confirmação na segunda-feira de uma reunião com o presidente do INSS para tratar de todas as pautas de reivindicação da categoria. Essa reunião conseguimos de forma rápida em virtude da mobilização da categoria em todos os estados do país. Também tivemos aqui a ocupação que foi fundamental, foi nessa ocupação que retiramos essa agenda de negociação com o governo. Vamos tentar estabelecer nessa reunião a mesa de negociação. É fundamental que toda a categoria some essa luta, permaneçam em greve, fortaleçam a greve, mobilizando cada colega para aderir a esse movimento que é nossas condições de trabalho que está em jogo. Eu sempre digo nossa vida e saúde diante da precarização do nosso trabalho aprofundada nos últimos anos. Vamos à luta, todos e todas, e só assim chegaremos à vitória.